Opa galera, aqui no NoPlay e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 3 Supernatural! No episódio passado, Gasparzinha e Jacob investiram pra caramba nas habilidades deles pra melhorar bem mais o emprego. E eles conseguiram bastante. E também, no final, Gasparzinha se humilhou e despediu o seu secretário, né? Porque ele tava trabalhando, ganhando dinheiro, mas não tava fazendo nada de bom. E por fim, chegou a lua cheia e muita coisa a gente vai poder fazer aqui hoje. Então não se esqueça de deixar aquelas dicas suas, deixe o seu like, compartilhe e bora lá pro episódio! Que bonita você é! É, eu sei que você gostou! Bom galera, estamos aqui dentro da casa. Jacob, o sonho dele é caçar em bando, né? Só que aí ele vai caçar, né? Vai, caça, caça! Pra caçar, é bom que ele ganhe alguma coisa. Quando ele sai pra caçar, ele consegue alguma coisa interessante. Ataque de zumbi! Olha lá! Jacob encontrou uma barata e borboleta roxa. Isso é bom, porque ele vai colecionar muita coisa boa. Ih, olha lá! Ai! Ai, ai, ai! Jacob foi atacado! Não! Sério! Jacob foi atacado por ela! Sua feiosa! Vai atacar ele de novo? Dessa vez ele foi atacado, galera! Alá! Eita nozes! Bom, Gasparzinha foi pro emprego. Enquanto isso... Bora lá! Vai caçar! Vai caçar, vai caçar, que é o que você vai ter que fazer. Não! Isso, ele tá caçando. Enquanto isso, galera, eu vou tentar ir pra algum lugar. Ele encontrou um zéplar de prata! Beleza! Eu quero ir pra algum lugar que seja bom pra caçar. Deixa eu ver se esse lugar aqui é bom. Pode ser! Pode ser que seja bom! Vem aqui! Ele tá chegando? Chegou de táxi! Beleza! Aqui eu sei que tem... Onde é que é aquela mulher da bruxa, hein? Esse seria uma hora perfeita. Aqui eu sei que o cara que tá aqui... Uai, cadê ele? Onde ele foi? Ele foi pra casa caçar? É só em casa que ele caça? Gente do céu! Bora caçar as relíquias, galera! Esse é o grande momento de caçar as relíquias. Oxi! Tô querendo mudar a câmera aqui. Gente, cadê? Eu vi um lobisomem ali. Passou um lobisomem. Eu acho que passou outro lobisomem. Eu quero achar os vampiros. Eita! Desse jeito, galera. Jacob vai ficar super forte. Sério mesmo. Uai, estão praticando briga. Estão praticando briga. Prática de briga! Vamos ver quem ganha. Parabéns! Jacob melhorou sua habilidade atlética no nível 2. E conseguiu? Não conseguiu? Enfrentar barriga. Uai! Eu sei que... Oh, oh! O que é isso? O que é isso? Olha, eu sei que eu tenho que entregar alguma coisa aqui pra ele. Não! Vai caçar ainda não! Vai caçar não! Oxe! Tô com dificuldades... Bora cumprimentar ele! Ah, eu tenho que entregar alguma coisa! Crime novos parceiros! Para ganhar um aumento de desempenho no emprego! Faça tudo, Gasparzinha! Tudo, tudo! Engraçado, contar histórias, brincar, conhecer, contar vantagem, entusiasmar-se... Uma coisa que eu quero muito fazer com ele é formar matilha! Boa! Qual a habilidade? Eu tenho que fazer o jeito certo de pegar informações, não sei o que... Não, não precisa fazer nada aqui não, galera. Eu tô pensando que precisava. E esse zumbi velho? Não tenho força para sair agora, talvez mais tarde. Ixi! Tá legal, né? Fazer o quê, né? Bora fazer outra coisa, então. Galera, encontra a joia, essas coiseiras todas. É muito difícil, ó. Consegui achar um. É... Hum... Uma lápide, né? Um epifácio, quer dizer, de alguém, que eu não sei quem que é. O que é isso aqui? O que é isso? É uma luz. Aqui eu tô num local... Hum... Diferente. Olha aqui! Tem um negócio aqui também. Ó, vou pegar uma semente. Aqui tem muitas sementes desconhecidas. Eu vou plantar esses negócios. Nossa! E esse negócio aqui, gente? Conhecendo o mundo, né? Aqui também tem uma árvore, que é mandrágora. Dá pra gente colecionar algumas plantações, fazer. Também dá pra gente pescar. Pescar é uma boa, galera. Vou ver se eu pesco aqui. E a Gasparzinha. O que ela vai fazer? Bom... Ela tinha que investir em alguma coisa também. Vai melhorar seu exercício físico. É a única coisa que melhora em você. Aqui, ó. Exercício físico. Vai fazer exercício físico aeróbico. Por um bom tempo. E tem um lugar aqui, galera, que eu tava vendo. Que é onde os vampiros estavam. Mulher não tá lá mais. É porque deve ser lua cheia por causa disso. Eu queria muito ir nesse lugar aqui, ó. Este. Este daqui. Eu acho que eu vou levar a Gasparzinha pra cá, ó. Iniciar a carreira, não. Ter a sorte lida. Eu quero ver. Como é que é isso aqui? Ah, tem negócio aqui, ó. Ah, filha. Volta pra lá. Clicou duas vezes ali. Clicou duas vezes de novo. É meu mouse. Ele fica clicando duas vezes. Beleza. Fica aí. Vai trabalhar. Yes. Consegui terminar. Uma coisa muito boa. Olha aqui. O que é isso? Ah, uns bichinhos. Coleciona. Vai, pega, 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 pega. Não, antes de você ir lá. Vai, pega, pega os bichinhos. Antes que sumam. Ah. Consegui. Eu tinha que colecionar só com um, né? Não com dois. O que é isso aqui, galera? Ah, é os negócios de luzes. Tem cogumelo. Não dá pra pegar. Pensei que dava. Olha, tem uma criança aqui. Que da hora. Ali tem mais. Ah, então tem vários desses bichinhos. Vem aqui. E ter a sorte lida. Bora ver o que vai ser a sorte da Gasparzinha. Uma a uma, a vidente vira cuidadosamente cada carta disposta para revelar a sua imagem. Cada virado do baralho acrescenta algo ao futuro de Gasparzinha. O vidente deve continuar a reunir formações ou formar uma previsão agora. Ai, vai dar dinheiro. Que esse povo só quer dinheiro. A voz do vidente se estende sem sair do ritmo. Gasparzinha Nandes lentamente começa a ser levada a um estupor satisfeito. Tenta relaxar enquanto o vidente segura sua mão firmemente no lugar certo. Com a palma para cima, com um dedo. O vidente começa a traçar as linhas da sua pele. Reunindo informações sobre seu temperamento. Gente do céu. Esse cara... Tá, vai. Eu tô vendo que eu vou gastar uma fortuna com isso. Eu quero ver no que que isso vai dar. Alguns símbolos sem significado universal e blá blá blá. O vidente deve continuar a reunir informações? Sim. Quero ver aonde vai chegar isso. Acho que vai acabar chegando a consumir todo o meu dinheiro. Mapas celestes estão espalhados pela mesa. Os olhos do vidente passam de mapa a mapa enquanto ele murmura e faz anotações. Com lápis litográfico, o vidente desenha linhas que ligam vários corpos celestes. Vai, continua. Gente do céu. Eu vou mais uma vez. Agora ele vai falar sobre o futuro. Eu vou sair. Eu vou sair. Talvez eu conseguiria alguma coisa. Mas esse cara quer roubar meu dinheiro. E eu não estou a fim de que ele roube a minha grana. Vem cá, Jacob. Você que vai reunir os negócios aqui. Aproveita. E pesca. Olha, tem como nadar ali. Sério? Vamos ver se a gente consegue nadar aqui como se fosse piscina. Tá vendo ali? Vai, Lili. Cadê ela? Oh, galera. Que da hora. Dá pra nadar. Peraí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Isso, boa. Vai, nada aí. Ah, tem um lugarzinho pra descer, pra nadar. Cadê? Tem muito peixe aí. Enquanto isso, Gasparzinha vai dar um mergulho. Olha só que chiqueza. Gasparzinha aproveitando a vida perto dos peixes. Enquanto isso, Jacob está coletando um exemplar. Cadê? Oh, que da hora. Ele está caçando, galera. O legal de caçar é que ele consegue as coisas direitinho. Do que precisa. Olha lá. Será que ele consegue pegar isso aqui? É, ele consegue. Não. Não dá. Beleza. Beleza. Bom, ele está precisando dormir, né, Jacob? Acho que é uma boa você ir pra casa. Enquanto isso, Gasparzinha também precisa dormir. Bora pra casa. Gente, hoje foi o dia da caçada. Sério. Além da caçada, teve a lua cheia, né? Que foi louco, louco. Parece que ele já terminei. Como assim? Ah, eu demiti e veio uma outra pessoa aqui no lugar. Hum, primeiro dia de emprego dessa pessoa. Legal. Será que... Ih, eu estou achando que ela não arrumou direito a casa, não. Olha aí. O lixo está no chão. Nosso Jacob chegou agora e já... Arregaçou... Já derrubou, né? A lixeira. Esse Jacob não tem jeito, galera. Isso aí. Yes! Gasparzinha foi promovida, galera. Enfim, a gente conseguiu. Enfim. Foi difícil pra caramba, mas a gente conseguiu fazer com que a Gasparzinha tenha... Ixi, coitada. Ela trabalhou pra caramba pra poder chegar a esse ponto. Até nadou no rio ali. Mas a gente conseguiu promovê-la. Ai, ai. Isso, mas conseguimos. Bom, é... Enquanto isso, o Jacob, ele ainda não conseguiu ser promovido. Porque... Não sei. Ele não foi promovido. Talvez ele seja no próximo dia de emprego dele. Porque ele ainda não foi ao emprego. Ah, ele foi. Ele já foi. Então, ele não conseguiu ser promovido. Bom, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E me deem dicas, galera. Porque... O pessoal... Pra deixar a série bem melhor. Porque eu sei que... De começo não tem muito dinheiro. E... Eu queria que vocês me falassem se... Seria uma boa eu... Gastar um tempo pra ganhar mais dinheiro. E melhorar mais a casa, né? Comprar um outro lugar. Construir uma casa do zero. Ou eu construo aqui. Eu quero que vocês me deem a dica de vocês. Eu queria muito, assim... Comprar uma casa pronta e dar uma reformada nela. Uma casa pronta, boa, bonita. Pra mim seria legal. Ou... Talvez vocês preferem eu... Começar do zero. Mas se eu for começar do zero... Eu preciso de muito dinheiro. Só isso aqui não dá. Teria que ter uns 50 mil. Pra construir uma casa completa, boa. Então não é fácil. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigada por tudo. Um grande abraço. Fui!